É ouro, é ouro, Brasil, ziu, ziu, ziu! É ouro, é ouro, é ouro, é ouro,isi... Tchau. 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 Bom dia, bom dia, nosso segundo dia aqui na praia de Bahia Formosa, olha o visual aqui de dentro do motorhome, aqui é a cozinha onde a minha esposa faz o café, a mesinha aqui já está montada, né, até hoje está com uma ventaria danada, mas a gente está aí, com sol lindo e esse marzão aqui é onde os surfistas estão curtindo uma onda ali, esperando a onda certa, para quem não sabe, aqui é a cidade de Bahia Formosa, onde Ítalo foi medalhista de ouro, ali na frente tem uma placa, nas Olimpíadas tem o surf, em Tóquio tem Bahia Formosa, tá ali, Itauíta, campeão, medalha de ouro, medalha de ouro, em Tóquio, é esse aí gente, um pequeno detalhe, do nosso amanhecer no segundo dia aqui de Bahia Formosa. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Mareta Baixa, o Ezequiel, Baia Formosa. O que é isso? 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 O que é isso?